Vamos trazer uma reportagem agora que está tendo uma repercussão muito grande ali na cidade de Divinópolis. Uma mulher de 46 anos que passou mal e teve uma parada cardiorrespiratória durante um procedimento estético em uma clínica no centro de Divinópolis. Ela morreu na última segunda-feira. Ela estava internada no CTI do Hospital São João de Deus em Divinópolis. Confira na reportagem da TV Alterosa Centro-Oeste. Foi em uma sala que fica neste prédio no centro de Divinópolis que o procedimento foi feito. A vítima Iris Doroteia Nascimento Martins, de 46 anos, chegou a ser socorrida, mas morreu horas depois. Logo após o fato, grande movimentação de peritos e vigilância sanitária no local. A vigilância sanitária foi até o local no momento para poder verificar se o que estava sendo feito lá estava de acordo com a documentação que ela apresentou e com o projeto arquitetônico que foi apresentado para aquela clínica. De acordo com a polícia, Iris foi até a clínica fazer um procedimento de lipoaspiração. Mas a vigilância sanitária afirma que a biomédica não tinha autorização para fazer este tipo de procedimento no local. Foi verificado que aquele procedimento não fazia parte dos procedimentos que ela estava habilitada para fazer perante a vigilância sanitária e nem o projeto arquitetônico da clínica também contemplava este tipo de procedimento que é uma lipoaspiração. Ainda segundo a vigilância em saúde, apenas procedimentos não invasivos podiam ser realizados na clínica. Procedimento invasivo, ele rompe alguma camada ou tem a penetração em algum orifício, isso é um procedimento invasivo. Ela poderia fazer minimamente invasivos, um peeling, uma aplicação de botox, isso que era autorização dela. De acordo com a polícia, no final da manhã, Iris teve uma parada cardiorrespiratória enquanto ainda estava na clínica. Ela foi socorrida pelo SAMU em estado grave e levada para a UTI do Hospital São João de Deus. Ao chegar no local, já se deparou com a paciente sendo reanimada por um médico e um enfermeiro e a equipe fez os procedimentos de reanimação, já garantiu uma via aérea, colocou o desfibrilador e a paciente foi levada à sala vermelha do Complexo Saúde São João de Deus. Para a polícia, o marido da vítima disse que deixou a esposa no consultório por volta das seis e meia da manhã. Ele ainda afirmou que para fazer o procedimento foi cobrado o valor de 12 mil reais. O homem ainda afirmou para a polícia que a biomédica não pediu nenhum exame antes de fazer a lipoaspiração. Nas redes sociais, Lorena Marcondes de Faria Malta se apresenta como biomédica. Ela tem mais de 100 mil seguidores. Entre os destaques, ela afirma que realiza a lipolase sem cortes. Nas publicações, muitas imagens da rotina diária de trabalho. Em uma delas, a lipolaser HD de alta definição sem intervenção cirúrgica é o que está escrito na foto. Imagens de antes e depois e também resultados de procedimentos. Em 2021, a clínica já havia sido interditada. Nós tivemos conhecimento dessa clínica através de uma denúncia e quando nós fomos até a clínica, por várias irregularidades, ela foi interditada até que ela regularizasse a sua situação. Horas após o fato, a biomédica e uma enfermeira foram conduzidas para a delegacia de Divinópolis. A polícia agora quer entender ao certo o que houve e o inquérito foi aberto para apurar toda a história. A polícia civil, para a polícia civil de Divinópolis, a biomédica cometeu homicídio doloso e exercitava ilegalmente a medicina ao submeter a vítima a uma cirurgia considerada de médio grande porte. A informação foi dada em coletiva de imprensa. Exatamente, nós analisamos que ela tinha o silêncio do que ela estava fazendo. Mesmo ela não querendo, não queria falar que ela queria matar, por isso que existe o dólar eventual, ela assumiu o risco no momento que ela estava fazendo um procedimento que ela não estava autorizada. Uma invasão, como a legisla mesmo falou, um procedimento cirúrgico de médio a grande porte. Teria que ter outros profissionais médios ali, até saber se existisse o equipamento para suporte, caso dê um vítima de convença, ela não tinha nada disso. No momento que ela faz esse tipo de cirurgia, sem esse equipamento, ela assume o risco do resultado de morte. Então é como se ela mesmo tivesse marcado com a intenção. Em nota enviada ao portal G1 Centro-Oeste, a defesa da profissional informou que, abre aspas, nenhum erro ou má prática profissional ocorreu e que reações adversas ocorrem em qualquer intervenção no ser humano, tanto estéticas quanto terapêuticas. A ocorrência de uma reação adversa e eventuais efeitos desagradáveis não tem vinculação necessária com um equívoco técnico ou inabilidade profissional, pelo contrário, disse a defesa da biomédica.